Anteriormente em Dragon Block C Guerra 2... Tem que falar uma coisa muito importante pra você, Breno. Essa história do Goten e tudo mais, que ele tá, cara, tipo, muito estranho, sabe? Eu quero que você vai lá e espiona o Goten, tá ligado? Invade a base, sei lá, tá ligado? Ou você me ajuda a fazer o ritual do Super Saiyan God, ou eu te dou um tapa e você morre. Kevin! O que você tá fazendo aqui? E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Block C Guerra 2. E galera, seguinte, mano, vocês viram aí na introzinha de que o Pedro mandou eu invadir a base do time Black, pra ficar de olho neles, pra ver se o Goten tá fazendo alguma coisa lá, planejando alguma coisa. Se o Goten tá suspeito, vocês sabem disso. Tá todo mundo desconfiando dele. E a gente ninguém tá sabendo pra qual time ele tá querendo ficar direito, mas ele tá puxando mais pro time Dark, né, mano? Time Black. E, mano, no meio disso também, a gente meio que raptou o Kevin, fez ele ajudar a gente. E o Kevin veio aqui na nossa base, me seguiu até aqui a base pra se vingar, né, mano? Então, agora, ele provavelmente foi pra base deles, então eu tenho que ir lá o mais rápido possível, pra ver se alguém vai tá lá, né, pra ver se eu chego antes do Kevin ainda, pra ver se eu aviso, se eu vejo ou atrapalho o Kevin, antes que ele conte pra alguém onde fica a nossa base. Eu tenho que eliminar ele antes disso. E também, é bom eu até ir lá, por causa, é pra eu ver como é que eles estão, né, se eles estão fortes, como é que eles estão treinando e tal, pra ver se tem alguém lá, pra ver se o cara, sei lá, se transforma, ou alguma forma nova, um modo novo, uma técnica nova, no vídeo dele. E eu vejo já no meu, pra eu já ficar sabendo o que eles estão planejando. Então, é bem útil ir pra lá na base do time Black. Então, no episódio de hoje, eu vou invadir a base do time Black. Mas não, acho que é isso não. Olha, eu sei que ir pra lá é um grande risco. Então, eu tô meio que me preparando pra isso já. Então, antes de eu ir pra lá, eu já até fiz um negócio aqui, ó. Se liga, eu escondi um baú aqui, porque eu precisava da ajuda de vocês. Eu não posso, ó, ninguém pode comentar no vídeo ninguém do time deles onde tá esse baú. Atravessando esse quadro aqui, ó, eu vou pedir pra reviver eu e a Aline, que invadir a base do time Black, que é meio que loucura. Eu tô sendo muito, eu tô arriscando muito pra fazer isso, eu tô sendo muito maluco pra fazer isso. Mas, aqui nesse baú tem um monte de item importante. E tem quase dois, tem quase quatorze férias do dragões daqui, né? Que dá pra reviver duas pessoas. No caso, eu e a Aline, eu vou contar pra que o Goten, ou o Pedro, ou o Bruno reviva a gente. O Goten é difícil, mas vou torcer pra que dê tudo certo, que ainda tem o Pedro e o Bruno pra nos reviverem, né, mano? E o seguinte, galera. Agora, antes de eu ir lá, eu preciso muito do apoio de vocês. Eu quero muito que vocês deixem o like e comentem aí alguma coisa pra eu fazer. Ah, e sobre a galera que tava comentando sobre o treinamento aqui de 5%, em outros vídeos, tipo do Pedro, do Goten, da Aline e tal, até do Bruno, eu acho. A gente testou com 5% de Ki. E não muda muita coisa, realmente o TP que a gente ganha é bem fraquinho. Então, não sei, velho. Eu realmente não sei. Acho que não tá funcionando nessa versão aqui do Dragon Block. Então, vamos lá, né, mano? É a hora de invadir a base do time Black. Então, já vou correndo pra lá, se não me engano, fica pra cá, ó. Não tenho certeza, pra cá, ó, pra lá. Não, acho que é pra cá. Porque uma vez, eu vi algum membro deles por aqui, pra essa direção. Tava procurando esperar o dragão e vi ele, maiormente, por lá. Então, vou repetir meus passos e vou ir pra lá de novo. E, cara, sério. Eu não sei se eu tô confiando muito que eu vou conseguir entrar lá e sair com vida. Provavelmente eu vou encontrar alguém lá. Talvez o Inê não, talvez, porque talvez o Inê esteja muito avançado esteja na MAC. Mas talvez o Kevin eu encontre lá, ou talvez o Frango, o Felipe. Talvez um deles esteja lá. Então, eu tenho que ter bastante cuidado. E quando eu estiver me aproximando, eu já vou começar a ativar o meu Super Saiyan, mano. Porque eu, por aí, vou começar a sentir o que dele de longe, né? Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Tá, mas... Vamos lá, né? Vamos parar de enrolar aqui e bora lá pra base deles. Bora. Calma, galera. Eu acho que eu achei a base deles. É aqui. Só pode ser aqui, ó. Calma. É, tem alguém ali. Ah, é sério isso, mano? Alguém do time Blue aqui, mano? Do time Light? Do time Light. Ah. Como que ousa, véi? Ai, Inê. Não é possível. Bom... Como você chegou até aqui, véi? Eu fiquei procurando a base de vocês. Até porque eu tinha uma coisa pra resolver aqui, né? Ah, tá. Quer dizer, o que você tinha pra resolver aqui? Ah, se eu contar, né? Vai acabar com todo o meu plano. Ah, tá. Entendi. Quer dizer que você tinha um plano? É, mais ou menos. Eu tinha que vir aqui pra ver uma coisa. Ah, sim. Então, eu acho que você é a pessoa perfeita pra me testar isso aqui. Adeus, xerinho. Ah, que? Eu... Eu morri? Ah, isso é mal. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso é sinal de que o Inê tá muito forte. Ele me derrotou em um ataque de Ki. É, realmente então, a guerra vai ser bem difícil. Mas ainda bem que a luta foi contra o Inê. Então, era meio que óbvio que se fosse contra ele, eu ia perder. Mas eu dei muito azar de ter encontrado ele lá. Eu mal consegui invadir a base deles. Mas pelo menos de agora, eu sei onde ela fica. E eu posso avisar pra qualquer um do meu time em qualquer momento. E como eu já fiz, eu preparei todas as férias do dragão pra reviverem eu e a Aline. Falando da Aline, ela veio pra cá. Então, provavelmente que eu encontre ela aqui em algum lugar. Deve ter ido lá pro senhor Caio. Tá, então, eu vou ir pra lá também e ver se eu encontro ela. Ai, ai, tá. Mas isso é perfeito. Porque, mal sabe o Inê. Mas ir na base dele, era uma das coisas que eu planejava. Agora, vir pro céu era a segunda fase do meu plano. Eu podia facilmente pedir pra alguém do meu time me matar. Mas... Acho que seria mais útil eu simplesmente pedir... Pedir não. E ir na base do time Black, encontrar ela, ver como eles estão. Já testei a força do Inê, então eu posso avisar isso pro Pedro. E além disso, eu ainda posso chegar e... Meio que avisar pra todo mundo como eles estão fortes e tal. Pra galera se preparando pra guerra, né. E agora que eu tô no céu também, que eu estou indo em busca do senhor Caio pra conseguir novas habilidades. Eu vou pegar o Super Saiyajin Místico. Porque eu já tô com muito, muito TP acumulado. E eu tenho quase certeza que isso aqui já é o suficiente pra pegar o Místico. E, bom, o Místico... Ele é quase um Super Saiyajin 3. E ele é quase mais barato. Eu posso pegar o 3 agora, mas eu posso pegar o Místico 3. Ou seja, vai ser muito mais forte. E agora, como eu tô 100% do bem, o Místico vai tá 100% funcionando pra mim. Tá na forma 100% dele. Então, vamos lá agora chegar no senhor Caio pra ficar mais forte. Mal posso esperar pra chegar lá. Tomara que a Aline esteja lá, né. Tomara que ela não tenha caído no... Aqui embaixo, no inferno. Mas, bom, vamos chegar lá agora, né. Aê, finalmente cheguei aqui no senhor Caio. E agora eu posso aprender a forma Mística. Nossa, foi muito difícil andar por todo esse caminho da serpente. Mas, finalmente, eu cheguei aqui. E estranho, eu não achei a Aline até agora. Ela tava aqui no céu também, se eu não me engano. Bom, sei lá. Agora eu sei que eu preciso treinar um pouco mais. Tá, agora é só eu finalmente me transformar na forma Mística. Que eu já vou ficar bem mais forte do que eu já tô. E... Calma. Acho que eu tô ouvindo alguma coisa. É. Calma. Tá vindo aqui. Aline? Breno? Por que você tá escondida aqui atrás da casa? É... Achei que você vai ganhar no time Black? É... Vai que fosse, né. Eu não sei. É. Não tem muito problema que a Aline já tá aqui no céu, né. A Aline já morreu, mais ou menos. Mas, tipo... Olha, eu finalmente consegui o que eu queria. Lembra do meu plano que a gente falado? Uhum. Ahn. Então. Basicamente, eu invadi a base do time Black. Eu sei onde eles estão guardando as coisas deles agora. A gente pode ir lá a qualquer momento. Isso já é um bom avanço pra gente. Isso é muito bom. E outra coisa. Eu tive... O infeliz azar de encontrar o Ine e o Meisul lá. Eita. Logo os dois? É. Só que o Ine tá muito forte. Ele acabou me derrotando em um ataque de Ki. Caraca. É. Eu tava super saiyajin em dois. Muito forte mesmo. Uhum. Eu super saiyajin em dois. Ele e o dois também. Me derrotou em um golpe de Ki. Ele tá muito forte. Isso é sinal de que, pelo menos, o líder do grupo deles tá muito forte. Mas eu acho que o Pedro já consegue bater de frente com ele. É porque... Eu também fui bater logo de frente com o outro chefe, né? E... Bom, eu não sou o nível deles. Logo com o Ine. É. Mas isso foi bom porque... Falei. Eu vim pra cá, né? Falei que se você fosse, você ia morrer. É, eu sei, mas... Isso foi bom porque eu vim pra cá e agora eu posso... Fazer a parte dois do meu plano. Não sei se você sabe, mas aqui... Além do Kaioken, tem uma coisa chamada do... Super saiyajin místico. Sério? É uma forma... Não é meio que uma transformação. É mais ou menos. No mod, ele é como se fosse uma... Forma a mais. Ele é meio que a força do 3. Do Super saiyajin 3. Eu vou pegar agora. Eu precisava só encontrar o Sr. Kaiô. E agora que ele tá aqui... Bom, tá na hora de eu finalmente conseguir a forma mística... Pra ficar mais forte do que eles. Tchau. Tchau.